O nome da música é Estilo Ralé, certo? E o refrão é bem simples e todo mundo vai cantar junto com a gente, certo? Certo! Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe, eu te digo como é Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe, eu te digo como é Swing relaxado de sorriso aberto Simpatia, papo leve, chega mais pra perto Juntinho que a hora é de balançar No estilo esquece o grilo que você tiver O negócio é deixar o corpo se mexer Involuntariamente como por encanto E ficar curtindo numa nice e numa boa Com a sua mina sossegada no seu canto Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe, eu te digo como é Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe, eu te digo como é E não seguir cabeça de qualquer mané Nem ligar pra nada que o otário disser Não ficar embriagado pra não dar vacilo Não marcar bobeira, não perder a fé Tirar a sua onda para se vestir Lançar a sua moda sem se inibir Mesmo sem um carro, sempre ter mulher Isso que é estilo, é estilo Ralé Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe não, eu te digo como é Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não sabe não, no rap, no rap A moda passa, parceiro, conceito fica Leve style da pista, vira capa de revista Assina a tendência do momento e dá o tom Estilo traduzido nos acordes desse som Nó na cutilha, tuti, tuti, plusá Essência, matéria, prima Os olhos aliados, fusão sonora que afeta Todo paladar, o som contemporâneo Que a Ralé vai te entregar Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Estilo Ralé, Estilo Ralé Você não... Vamos parceiro, tomei a baixinha O refrão, a galera já aprendeu, né? Estilo Ralé, Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Então, você não sabe E eu te... Pra afirmar, pra afirmar Estilo Ralé Batuque na esquina, samba no pé Você não sabe Eu te digo como é Maravilha, maravilha Muito obrigado pelas palmas